Música O Parlamento Metropolitano realizou a sexta reunião na cidade de Morungaba. Quem acompanhou o evento foi a jornalista Ana Brasil. Na reunião realizada em Morungaba na manhã desta sexta-feira, vereadores representantes de cidades da região metropolitana de Campinas ouviram o provedor da Santa Casa de Campinas. Murilo de Almeida mostrou as dificuldades de manutenção dos hospitais filantrópicos. De acordo com ele, 411 santas casas estão em funcionamento no estado de São Paulo. Em todo o país, são 2.100 instituições à disposição dos usuários. Ainda de acordo com o doutor Murilo, a cada semana é fechado um hospital no Brasil. Para o presidente do Parlamento Metropolitano, levar a discussão para as 20 cidades da RMC é importante como ponto de partida para buscar soluções. Acho que a frente parlamentar metropolitana em prol das santas casas e hospitais filantrópicos é importante para que nós possamos, além de apresentar projetos de lei em todas as câmaras, nas 20 câmaras municipais aqui da nossa região metropolitana, que nós podemos também cobrar mais, não só o poder do executivo municipal, mas estadual e federal também, um maior investimento na área da saúde. Eu acho importante que nós possamos fazer com que essa discussão sobre a criação da frente parlamentar em defesa das casas de saúde possa ser envolvida os movimentos, os conselhos sociais, os conselhos de saúde, porque nós entendemos que também há muito problema dentro das casas de saúde. Então, esse problema precisa ser superado também, aumentando o controle social sobre as casas de saúde, para que a gente possa também ter uma qualidade na gestão das casas de saúde e, consequentemente, no financiamento maior. Tem uma satan-casa, teve que renovar contato, não estão conseguindo tocar porque o governo não libera a verba, né? Então, a gente tem mais atendido, mas fora Itatiba, Jundiaí, Atibaia, que aqui mesmo está quase fechando as portas. Rafa Zimbaldi faz um balanço do primeiro ano de mandato como presidente do Parlamento Metropolitano. Bom, acho que o primeiro ano de mandato aqui do Parlamento Metropolitano tem se debatido bastante assuntos de todos os nossos problemas aqui da nossa região metropolitana, em especial a crise hídrica que nós temos passado aí nos últimos tempos, o trabalho que o Parlamento Metropolitano tem feito referente ao meio ambiente e agora também se discutindo a questão da saúde, que é um tema bastante discutido na nossa região metropolitana. Então, acho que é importante esses temas serem debatidos e, com certeza, o Parlamento Metropolitano poder ajudar a nossa região metropolitana. Para 2016, outros temas devem ser debatidos. Em 2016, eu acho que vai ser importante, que será, inclusive, resultado de temas que nós estamos debatendo, de projetos que nós estamos apresentando nas câmaras municipais para o próximo ano. A nossa perspectiva é que esses projetos sejam aprovados nas 20 cidades da nossa região metropolitana e que outros temas também sejam debatidos, como transporte público, educação, segurança pública, também sejam debatidos, projetos importantes sejam debatidos no Parlamento Metropolitano. Com 15 mil habitantes, a Estância Climática de Morungaba foi escolhida para receber a sexta e última reunião do primeiro ano de mandato do presidente do Parlamento Metropolitano da RMC, Rafa Zimbaldi. Em 2016, os trabalhos serão retomados, provavelmente, na primeira sexta-feira de fevereiro, mas a cidade ainda não foi escolhida.